Música 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 Eu tinha sede, me deram gasolina No meu esperado, me doendo, já ia Ate que não entendi direito A perfeição do imperfeito Eu me deixo, me derrependo Eu me revolto, me derrependo Querendo que não fugir Preciso ser um fio de aço e maldito Correndo com o louvor Ata sempre tudo o amor Pra se perder a dor Música 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 Música